Neste momento, é muito, muito importante que você esteja consciente e ciente das oportunidades que estão ao seu redor. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E a mensagem que eu trago hoje é de Christine Day, canalizada através dos pleiadianos para maio de 2022, que diz o seguinte. Amados, nós os saudamos. Há um momento crescente de brilho se formando ao redor de sua Terra. De todo o plano multidimensional universal, podemos testemunhar uma série de padrões de luz em transformação, que emanam do seu planeta com um batimento cardíaco. Este pulso está surgindo de dentro do núcleo magnético de sua Terra. E este pulso carrega uma frequência potente, alinhando seu planeta com a frequência de comunhão natural que existe em todo o nosso universo residente. A Terra está voltando ao todo. A comunidade sagrada de comunhão que sempre existiu em nosso universo. Toda comunidade universal está testemunhando este evento energético. Este é o sinal de que estávamos esperando que a Terra realizasse um certo nível de ressonância energética. E vocês, aqueles de vocês no caminho, foram fundamentais para que isso acontecesse. Através de seus corações coletivos, o espelhamento do que está renascendo dentro de vocês criou uma mudança em sua consciência, que se tornou manifesta nesta conjuntura. Esta mudança no portal vibracional da Terra permite que nós, aqueles de nós da comunidade galáctica, iniciemos um método mais completo de comunicação com vocês. E, por sua vez, também de vocês para nós. Este é um próximo passo essencial no plano para você. Através da iniciação da conexão profunda com e com nós, você cumpre aspectos de seu destino de despertar que compõem em movimento a autorrealização de um próximo passo das profecias do novo amanhecer. Somos vizinhos de todos os seres da Terra. E este é o momento para a realização de outro nível de conexão coletiva consciente com aqueles que estão prontos. A porta de luz vibracional do Stargate se abriu ainda mais para apoiar essas profecias e atualmente está espalhando sua luz por todo o planeta, acelerando sua transmissão para fora. Há uma nova formação se abrindo através dessa transmissão, o que chamamos de constelação de luz divina inundando seu planeta. Esta constelação está interagindo dentro do núcleo magnético da Terra, criando uma aceleração da revelação de estados de realidade alternativa, criando um aumento de momentos de retorno, que é projetado para transformar a estrutura de seu coração, criando uma frequência de estrutura mais alta, que permite que a transmissão da comunhão do Stargate flua dentro de você. As frequências do Stargate estão aqui para apoiar a transmutação de sua consciência, para permitir que você se abra dentro da vasta composição do amor, que é essencialmente sua verdadeira natureza, para levá-lo além da ilusão mundana e permitir que o amor flua livremente em sua vida. Esses fluxos vibracionais mais elevados dentro de vocês permitirão uma formação natural dentro da comunidade galáctica e universal. Seus sistemas estão prontos para lidar com as frequências expansivas de comunhão, que são aspectos da comunicação, e o seu centro telepático dentro do seu cérebro está operando através de uma rede superior cada vez que você está sendo realinhado nos momentos de retorno. O essencial é que, através do desejo do seu coração, você escolha retornar às suas raízes galácticas, à sua família de origem fora do planeta, para você escolher se alinhar a esta missão de destino sagrada projetada de trabalhar dentro da comunidade galáctica para a realização final da humanidade na Terra. A mão do divino está liderando o caminho. Mantenha-se focado em liberar todas as velhas energias que não lhe servem mais. Vocês estão sendo chamados a passar momentos em quietude para se alinhar em seu coração e permitirem que um alinhamento de transformação seja posto em movimento em seus sistemas. E lembre-se que este momento é sobre você escolher conscientemente mudar, deixar ir e se mover dentro do novo ritmo dessas frequências mais altas para iniciar um processo de transmutação dentro de sua experiência, transmutando o medo em amor. E quando o medo surge dentro de você, isso é simplesmente um chamado para que o amor se manifeste naquele momento. Você mantém as chaves dentro do seu coração para desbloquear a sabedoria, o conhecimento que é projetado para criar uma compreensão mais profunda do seu lugar completo que existe dentro desta arena sagrada em mudança. Este é o projeto sagrado do destino para você se abrir em outro nível de recebimento de seu pleno poder do eu. Para você, o foco deve estar em você mesmo. Você é o seu coração. E para começar a vislumbrar a vasta arena de seu poder de dentro, para escolherem seu nome, essas mudanças que estão operando dentro das estruturas de suas células cardíacas estão desenvolvendo uma plataforma para impulsionar sua consciência para trazer uma mudança monumental na maneira como você pode existir ativamente no mundo e no universo. Mude a perspectiva de sua consciência do lar. De global para universal. Através de seu realinhamento a simples momentos de beleza, de verdade, um novo caminho do ser pode se dar a conhecer a você. Neste momento, esteja ciente das oportunidades que estão ao seu redor, permitindo momentos de quietude em seu dia. E dessa forma, você poderá realmente utilizar todos os presentes que o cercam. Dentro da quietude, abra um espaço de gratidão por este tempo divino sagrado que está se abrindo para fora. Como uma pétala de uma flor se abrindo para o sol. Mais está sendo revelado a você quando você escolhe abrir sua consciência. Então, seja como a flor, a pétala recebendo, levando em si os momentos sagrados do dia a dia que contém a luz com os raios do sol. Dentro da simplicidade do momento, você alcança com sua consciência ser alimentado pela luz multidimensional que sempre existiu e que ainda espera por você agora. Cada um de vocês é uma parte coletiva única do padrão de consciência sagrada, que está se abrindo entre cada coração. Seus corações passaram por um processo metamórfico através das transmissões de luz que vêm do núcleo magnético de sua Terra. Vocês estão agora mantendo uma nova frequência elétrica dentro de suas células cardíacas e as transmissões do Stargate continuam a despertar uma estrutura de luz multidimensional dentro de vocês. Essas mudanças elétricas são projetadas para apoiá-lo no lançamento de si mesmo durante esta recente abertura de transição. Isso é o que temos nos referido como momentos de retorno, que são uma ação coletiva, uma série de espaços de realidade alternativa que se abrem simultaneamente para permitir que você reingresse em espaços superiores de consciência. Durante esta revelação dos momentos de retorno, sua mente do ego se desconecta, o que permite que você se abra dentro de uma experiência de realidade alterada sem interferência das percepções errôneas da mente do ego. E este processo está desenrolando naturalmente, quer sua mente do ego esteja ciente disso ou não. Esses momentos de revelação dentro das redes multidimensionais dos espaços de realidade alternativa estão sendo revelados em todo o seu planeta para que você seja lançado na próxima fase de seu processo de transmutação. Há uma abertura de ressonância mais alta através da estrutura do seu coração. E essa ressonância está refletindo constantemente essas frequências de consciência mais altas em todo o planeta. E cada coração consciente está formando alianças naturais com o Sol Sagrado. Este é o design perfeito para permitir sua transmutação contínua e a expansão contínua da Terra. Seu coração e o Sol Sagrado estão agora interagindo com o núcleo magnético da Terra. Seu coração é uma ferramenta multidimensional. Há a porta de entrada para o seu poder. Seu coração está destinado a desempenhar um papel significativo no desenvolvimento do destino da Terra. E cada coração humano possui um potencial magnífico, uma luz única e seus padrões coletivos de luz formam uma sinergia sagrada para a transformação final da consciência da Terra. Este é o plano que está se desdobrando. Não se assuste com o desenrolar do drama dentro do seu planeta. A ilusão da terceira dimensão é forte. O drama continuará a crescer em impulso. Testemunhe o que está acontecendo mas não se envolva energeticamente no drama humano. Este drama é irrelevante para o resultado inevitável do sucesso do seu planeta. Escolha deixar ir e simplesmente ser uma testemunha para este momento de grande drama. Espere o inesperado e permaneça firmemente conectado à verdade dentro do seu coração. Crie blocos de construção em seu coração. Permita que a vastidão de seu próprio poder seja sua luz guia. Deixe ir e escolha confiar. Você pode depender daquilo que está dentro do seu coração. Fique quieto dentro do seu coração. E nesse momento utilizando o som sagrado para interagir com a comunidade galáctica da família da família de origem coloque as suas palmas das mãos na parte superior do tórax. Isso. O espaço do seu coração. Utilize a respiração consciente que é inspirando pela boca enchendo bem o seu coração o seu peito segura por alguns segundos e solta. E nesse momento traga sua consciência para o calor ou a pressão de suas mãos em seu peito. Feche os olhos inspire e expire pela boca colocando essa respiração como um vento suave no espaço do seu coração. Para alinhar a sua energia importante tome o seu tempo para abrir ancorar em seu coração antes de utilizar o som sagrado. Esteja ciente de que todos os grupos universais utilizam a comunhão telepática para comunicação e você só pode participar desta comunicação com eles enquanto estiver alinhado através do seu espaço do coração. e desta vez é sobre você renascendo você. Lembre-se você é quem você estava esperando. Sim, continuamos a manter a plataforma firme para toda a humanidade ativamente para aqueles de vocês que estão prontos para se alinhar para dar mais uma volta na roda. não há mistérios aqui simplesmente a existência de construir seu caminho para a casa através do seu coração dentro desse caminho seus próximos passos estão garantidos bênçãos pleiadianos gratidão por assistir a este vídeo a esta mensagem compartilhada com muito muito amor por Michelle Vernier e se você quiser saber mais sobre esta mensagem eu vou deixar o link da fonte na descrição do vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma forma curta compartilhe com seus amigos porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo e se você é novo por aqui inscreva-se no canal clique no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui o seu comentário também é muito muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal gratidão por estar junto com vocês desejamos bênçãos muito amor muita paz muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos Namastê